O novo estudo, publicado em março de 2021 pelo professor de ciência da computação, Doug Leif, da Universidade Trinity College, em Dublin, mostrou que smartphones como iOS e Android estão enviando alguns dados a cada 5 minutos para a Apple e ao Google. Nesse vídeo, vamos dar uma olhadinha nesse paper e eu vou te mostrar quais dados são transmitidos e se existem formas de impedir esse compartilhamento de dados. Então, para entender como tudo isso funciona, fica aqui comigo até o final do vídeo, beleza? Vamos lá! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Privacy Map. Eu sou o Vitor Pio, aqui falamos sobre segurança da informação, privacidade na internet e hacking. Mas antes de começar, deixe aqui o gostei nesse vídeo, porque assim o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas e você também estará contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de segurança e privacidade na internet, beleza? Eu conto com a tua ajuda para eu gerar engajamento aqui. Embora o tema privacidade em celulares tenha sido muito estudado no mundo acadêmico, tenho visto que a maior parte das pessoas tem se concentrado em temas relacionados a rastreamento, publicidade. Como falamos no vídeo do Itaú, sobre a pesquisa da Shoshana Suboff. Com isso, pouca atenção tem sido dada ao compartilhamento de dados feito pelo próprio sistema operacional dos celulares. Os SEOs dos celulares precisam de conexão com a internet para habilitar várias funcionalidades. Ou seja, eles não operam de forma autônoma, mas operam em conjunto com uma infraestrutura bem complexa. Por exemplo, os SEOs verificam atualizações para proteger os usuários contra exploits, malwares, fazem também atualização de dados para os aplicativos, utilizam de telemetria e assim por diante. Eles coletam os dados, mas precisam enviar para um servidor para que esses dados sejam analisados e gerem informações. Os telefones enviam dados e informações para os fabricantes, mesmo quando as pessoas não estão usando o telefone. Tudo isso faz parte da operação normal de todos os celulares. Para descobrir quais são os dados enviados, os pesquisadores tiveram que fazer root, ou jailbreak, no caso da Apple. Eles já tiveram acesso aos dados porque conseguiram ser super admin. Assim, agiram como intermediários e analisaram os dados. É como se eles fossem um pedágio em uma rodovia. Antes de um carro chegar ao seu destino, ele precisa parar no pedágio e lá eles conseguem obter informações de cada carro. No caso dos pesquisadores, eles interceptaram o tráfego de todos os pacotes de rede para análise e depois encaminharam para os servidores dos fabricantes. A análise foi feita em alguns cenários. Primeiro, quando o chip é inserido, quando estamos na tela de configuração dos aparelhos e quando está em modo idle, ou seja, sem utilização. Quando seu telefone está parado, por exemplo. A pesquisa foi feita na perspectiva de uma pessoa que se preocupa com privacidade. Então, eles não selecionaram as configurações opcionais de compartilhamento de dados com o Google e a Apple. Beleza, Piu? E quais dados são enviados? No Google Pixel 2, com o Android 10, após reset de fábrica, os dados enviados foram identificador único do dispositivo, número de série, endereço Mac e e-mail para o Google. No iPhone 8, com o iOS 3.6.1, tivemos a mesma situação e os dados foram identificador único do dispositivo e o número de série para a Apple. No caso do iOS, não temos como evitar o envio desses dados, já que não conseguimos configurar um iPhone sem acesso à internet. O fato é que o Android e o iOS enviaram esses dados de telemetria mesmo após ter sido desativado as opções. E no caso do Android, é possível até fazer um bypass, ou seja, evitar a transmissão desses dados, pois conseguimos iniciar o sistema operacional sem uma conexão de rede, coisa que o iPhone não nos deixa fazer. A pesquisa também mostrou que mesmo em um usuário que não esteja logado com uma conta Apple, e o iPhone esteja em modo idle, ou seja, sem uso, ele regularmente envia o ID do dispositivo, número de série e um cookie para poder agir como um identificador do usuário. Ele envia todas essas informações para a Apple. Quando você insere um chip, ele envia automaticamente o ID do chip e o seu número de telefone para a Apple. Enquanto a sua localização está ativa, ele envia imediatamente a sua localização e também todos os endereços dos seus dispositivos da sua rede Wi-Fi. Cara, olha só isso. A Apple tem um conhecimento não só dos dados do seu iPhone, mas também quais são os outros dispositivos que estão conectados no seu Wi-Fi. Olha só que loucura. E isso tudo mesmo com os opcionais de telemetria desativados. No caso do Android, em comparação com o iPhone, ele envia muito mais dados de telemetria. Mas até fiquei surpreso, ele não envia dados de localização e quais são os dispositivos da sua rede. Olha só. Se compararmos a quantidade de dados enviados pelo Android em um tamanho de arquivo, ele aproximadamente envia 20 vezes mais do que o iOS. E aqui tem algumas ressalvas, né, quanto ao tamanho desses arquivos. Pode ser que o algoritmo de compressão do Android seja um pouco mais fraco do que o da Apple. Assim, deixando o tamanho dos arquivos bem maior. É claro que só ter dados de telemetria não é uma invasão de privacidade. Dados de telemetria são muito importantes para garantir o funcionamento adequado de cada dispositivo. O problema é quando há falta de transparência de quais são os dados coletados e também o seu propósito. E outra, muitos desses dados podem ser associados novamente. E assim, lembrando que estamos num cenário onde o usuário não fez login e nem criou uma conta para acessar a App ou a Play Store. A Apple e o Google possuem serviços de pagamento, parceria com navegadores e se beneficiam de anúncios e publicidade. Ter essas informações, mesmo que não tenha uma conta no smartphone, já garante o funcionamento base do modelo de negócios de anúncios e rastreamento. Faz com que nós sejamos identificados mesmo antes de criarmos uma conta. E se continuarmos sem criá-la, ainda estaremos sendo rastreados e sendo o motor desse grande modelo de negócio baseados em anúncios. Sempre digo, dados são o novo petróleo. O site Ars Technica fez uma matéria sobre o estudo do professor Leif. E após a publicação, eles receberam declarações de ambas as empresas sobre a confiabilidade do estudo. Um representante da Apple disse que o paper errou sobre as proteções de privacidade do iOS. O Google também, supostamente, identificou algumas falhas no paper e concluiu que isso é apenas como os smartphones funcionam. Entre aspas. Eu tenho certeza que não. O professor Leif, autor do estudo, menciona que ele não recebeu nenhuma resposta da Apple antes de publicar o seu paper. Mas o Google forneceu material para estudo e que a empresa está planejando fornecer uma documentação mais detalhada dos dados de telemetria do Android. E assim, gente, infelizmente, o resultado do estudo não é tão agradável assim. Segundo o paper, atualmente não existem muitas opções realistas para evitar o compartilhamento desses dados. E aqui uma adição. No caso do Android, é sim possível instalar ROMs personalizadas sem muitos serviços do Google. Nos próximos vídeos, vamos comentar sobre isso também. Mas no caso da Apple, o iOS é muito mais bloqueado e o jailbreak pode sim dar mais opções, mas afeta diretamente a segurança, né? Então, quem tem um iPhone precisa esperar e acompanhar as intenções da Apple para ter possíveis alternativas mais voltadas à privacidade. Olha, eu deixei as fontes e o estudo na descrição do vídeo caso queira acompanhar todos os detalhes. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ajude o nosso canal deixando seu like e deixando seu comentário. Considere também se inscrever caso queira acompanhar os próximos conteúdos, beleza? Valeu e até mais!